Música 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 Ora estamos de volta para a grande final É agora a grande final da Série D Onde vamos encontrar o primeiro campeão da Série D Season 1 Agora está agora já o Goz a passar para o ataque Para tentar finalizar e não consegue Já está a começar o jogo on fire É o jogo começou com tudo né É a grande final aí entre a Lua e o Squad né Com o Goz o Viper e o William K E a The Races com o M.A. Gamers Famosíssimo Samu Kajaú E o Kevin KRF Famoso KRF Agora como público desse começou o Clássico Major Começou realmente o Clássico aí Duas equipes maravilhosas Que treinaram bastante para essa partida Eu tenho certeza que a gente vai receber um show aí Nessas partidas E olha Goz a começar a marcar para a equipe do Lua É o M.A. Gamers tentou tirar o Viper Ele aproveitou a jogar a bola para a parede O Goz fez aquela pressão Não deixou a The Racers respirar 1 a 0 aí para a equipe da Lua Squad hein Nivos Olha cá está então 1 a 0 A equipa da Racer agora tem que se começar É reconfigurar a sua tática Goz agora para tentar finalizar E olha cá está Conseguiu agora Conseguiu bloquear Mas a equipa da Racer já está passando contra-ataque Pode agora empatar E que Bumper do Goz Bumper inteligente Bujarda Quase entrava ali no buraco da agulha E não consegue A bola quase a passar Agora contra-ataque da equipa Vai ser gol E é mesmo Que momento infernal agora Que pecado aí né Da equipe da Racer Quase conseguiu o gol Agora até Major fica com você Que eu estou até triste por eles Eu ia comentar ali Que o Viper caiu aí né No meio dessa situação E mesmo assim A Lua Squad conseguiu levar Um gol para frente A gente não sabe ainda Se ele vai voltar Mas a gente vê A equipe da The Racers Toda ativa aí Para tentar recuperar o perdido Ora neste momento A equipa da Racer Bem tenta passar para o ataque Godz agora tenta levantar O MyGamer Está a tentar avançar Também não está a conseguir E isto agora complicou O que é que está a falhar mais bom Olha eu acho que a situação aí Da The Racers Está batendo É o nervosismo Porque a gente viu Que eles estão conseguindo atacar E é mais um gol Como aconteceu agora Eu resolvi falar E saiu um outro gol do Godz Então A gente percebe que agora Foi um erro ali De faltar uma pessoa no gol Para proteger De uma bola dessa Portanto Neste momento Salto Como é que está o chat Para este jogo Dos 3 a 0 iniciais O pessoal está falando Para o pessoal Dar aquela rochada Ali na defesa Da The Racers Dar aquela segurada Fazer a famosa Muralha da China Mas de fato A Lua Squad chegou com tudo O nível está muito forte Na partida O MyGamer Acabou de tirar A bola da frente Do seu colega Deste equipa O seu teammate Podia se calhar Ter marcado aquele gol Mas aquela comunicação Está a começar a falhar É A comunicação não pode falhar Principalmente na final Mas também Vamos pensar Que esse é o jogo Para errar Se tem uma partida Para estudar um pouco Com o adversário A partida Essa A primeira Ter um pouco menos De pressão Para depois sim Não errar mais E começar a jogar um pouquinho Melhor Portanto agora Estamos a ver Agora o Godz Novamente a passar Bola agora para o centro Viper pode agora marcar E olha que quase o MyGamer Já meti ali A sua feitiçeria A funcionar Exatamente O pessoal do chat Comentando muito Sobre a capacidade Do Godz De jogar Falando que ele realmente Joga muito Que ele é impressionante De fato Hoje ele está muito bem No jogo Mas como o News disse Ainda tem muito jogo Pela frente Major até pode falar Um pouco mais disso Mas olha o chute Ai meu teu Ai 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 E passei com a defesa Eu tenho até receio De começar a falar Nesse momento De tensão Porque saiu um gol Mas duas defesas Ali impressionante As duas O Samuka Se não me engano Muito bem posicionado Não deixou A The Raiders Tomar mais um gol Foi o famoso Goleiro Wi-Fi Goleiro Wi-Fi Como é que isso funciona O goleiro Wi-Fi É aquele que não deixa Passar nada Nem o Wi-Fi Então é impressionante Ali Belíssima defesa Do Samuka E olha mais um gol Será que o Wi-Fi Falhou? É o Wi-Fi caiu Infelizmente A NET A Viva A Claro Falharam na conexão O Viper se aproveitou Chutou o cruzado Mandou a bola Para o fundo O gol É o quinto Da Lua Squad Que está realmente Massacrando Sete chutes Agora para o gol Cinco gols Marcados até o momento Taticamente O que é que falhou Ser aprimorado Mas João Eu acho que O que está acontecendo Como essa situação Quase é um gol O pessoal ficou Um pouco Tonto ali Com tanta Tanto gol Que a Lua Squad Fez logo no começo Da partida E eles estão ainda Se recuperando Pegando o ritmo De novo Mas eu A minha aposta Para a segunda partida É que seja mais equilibrada Mais vantagem Para a The Racers Vai para agora Fazer uma rotação Bastante rápida Conseguiu lá chegar a tempo Godz agora resolveu novamente E agora O MMA Gamers Não conseguiu fazer Uma boa leitura Para fazer aquele corte Que podia ter Pelo menos reduzido O resultado De 5 a 0 Que está neste momento E agora estamos a ver novamente Pode agora tentar finalizar E não consegue Godz agora tentar se aproximar O Samuka Agora pode tentar fazer O redirect Também não conseguiu E o jogo Sendo assim Parece que já está decidido Para a equipa Da Lua Squad Que leve então A este primeiro jogo Exatamente A Lua Squad Que já fez os 5 gols Em 40 segundos É muito difícil de alcançar O que a gente esperava Da The Racers Que era trabalhar Um pouco mais a defesa Para segurar aquele ataque E partir para o contra-ataque Não deu certo Então vamos ver Se no segundo jogo Eles voltam um pouco melhor E a atenção Que agora podem fazer Mais um gol Não Parece que o MMA Gamers Não está nada afinado Nesta partida Exatamente O MMA Gamers Ficou feliz demais Com o pessoal do chat Que estava apoiando ele Na verdade não pararam De apoiar A The Racers Continua com a maior torcida Mas de fato A Lua Squad Está muito bem Até o Majô Pode falar um pouco mais Realmente foi Um passeio Da Lua Squad Nesse jogo Portanto agora O jogo já está a terminar Majô Espera só um bocadinho Que deixe assim O jogo terminar Para o teu comentário Se aproveitámos o teu comentário Para daqui Mais um bocadinho Porque agora o jogo terminou É o momento certo Para então começar a falar É então A Lua Squad Jogou muito bem Nessa partida Eles souberam Trabalhar bem Em equipe Eu acho que O que faltou ali Realmente Para The Racers Foi esse trabalho Em equipe O MyGamer Falou que A posição deles É Os dois dando Suporte para ele Mas infelizmente Acabou que não saiu Nada aí Por parte dele Eu acho que faz parte Faz parte da estratégia Até do Do jogador Do jogador E do time Escolher uma estratégia E seguir ela Por enquanto Não está funcional Vamos ver quais Adaptações Que eles vão fazer Para a segunda partida Nilce Ora muito bem Eu também espero Que eles agora Consigam levantar a cabeça Porque eles têm equipa Para enfrentar a Lua Squad Eles chegaram A grande final Mereceram Também a sua classificação Comprovou isso E agora Eu simplesmente Tenho que meter em prática Aquilo que eles vieram aprender E deixar aquele stress Deixar na grande final Estão a jogar contra uma grande equipa Eles vieram logo Com aquele respeito Esta equipa é muito forte Eles agora têm de pôr isto de lado E têm de comprovar Que essa tendência Que a equipa De facto É mais forte Do que eles Passa Eles têm que agora Começar-se a focar Este jogo acabou Perderam o primeiro jogo É aquecimento Isso acontece Até nos profissionais É sempre aquele Primeiro jogo de reconhecimento Agora tem que ir para cima Esta é a minha opinião Tem que ir realmente para cima E vamos para esta Que é o jogo que interessa Exatamente O jogo que interessa Aí o pessoal já está Entrando no campo novamente Vamos ver se muda um pouco A estratégia Da The Racers Para este jogo O Biel Vem agora para o jogo Biel MA Gamers E Samuka Pela The Racers Contra o God's Viper E o William K. Vamos ver A The Racers Tem capacidade sim Eu confio bastante Neles também Ora muito bem Vamos ver se agora Consegue finalizar E quase era o gol E entra 1 a 0 É um passe ali Do God's E realmente Hoje está voando baixo O menino Conseguiu matar Dois players Do time adversário Com esse toque Com essa desviada Abriu espaço ali Para o William K. 1 a 0 Para o Lua Squad Primeiro gol dele Do William K. Eles vieram aqui Realmente para mostrar Que querem finalizar Esta competição Com o troféu. Exatamente Ninguém veio Para a final De brincadeira Apesar dos dois Estarem garantidos Já na próxima Série C Ninguém quer Deixar de ganhar E falar que é O grandíssimo campeão. E agora cá está Vamos ver Se realmente A equipa Da Racers Vai agora reagir Eles agora Estão a tentar Passar agora Para o contra-ataque Estamos a ver novamente A bola circular Na zona da Lua Squad Está a ser reorganizado Pelo Godz Já passou por um Não conseguiu Passar pelo segundo O Viper está à espera E agora pode Agora iniciar O contra-ataque Da equipa da Racers Estão a finalizar E vai para resolver É o Viper resolvendo Olha que gol Não Que defesa Biel Fez uma defesa incrível Que destreza Daquele homem Essa aí Eu vou mandar Até o Ai 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 Do desespero O Biel fez Praticamente um milagre Ali É o Incrível Menino Biel O destaque É da The Racers No começo da partida Portanto eu estou aqui Acompanhando também o chat E as pessoas dizem Não desanimem Exatamente Até destacar Quando a gente chamasse o chat O pessoal que está torcendo Para a The Racers Todos eles Muito intensos Todo mundo falando Para não desistir Apoiando de fato Muito 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 A galera Da The Racers E também A torcida da Lua Squad Que está por aí Todo mundo assistindo O jogo Perplecto Agora estamos a ver Agora os três Agora parece o escudo humano É E um 4 Quando tenta levar a bola O outro tenta dar Uma marretada No adversário Deu aquela marretada Jogou para longe É o famoso bump Para tirar o adversário Ali Ou asas o próprio amigo E vai ter perigo Pode agora finalizar E goza Passar por cima Agora é o bom momento Para o contra-ataque Da equipa da Raiz Sente isso O Biel Também sente Passa para Samuca Samuca agora tenta Procurar Biel E agora Biel Não conseguiu lá chegar E agora vai para Passa para o Willink Pois é tentou pintar Também não conseguiu passar Falhou ali no challenge Pode ser o contra-ataque Agora da equipa da Raiz Mas não Goza agora A chutar por cima Pode ser que o Biel Consiga Não Agora é o contra-ataque Da equipa da Raiz Mas agora o Willink Conseguiu agora Conseguiu levar Mas o Games Conseguiu agora afastar O jogo agora está quente O jogo muito quente Muito intenso de fato Aí Todo mundo fazendo muita pressão Mas a The Racers Conseguiu igualar o jogo Olha ali O importantíssimo Para eles Pelo menos segurar Esse 1x0 Primeiro jogo Teve muitos gols Então agora Falta umzinho só É só acertar um ataque Conectar Quem sabe ainda dá para eles Agora Biel Está tentando levar A senhora Que ele vai Vá pela perda Também não consegue Olha o Link Agora o Passa Passa contra-ataque O Goza agora Conseguiu resolver O homem diz tudo Aquele nome diz tudo Goza É O Goza Realmente está atuando Como um deus Hoje né Não para ali De aparecer no campo Em todos os lugares Está onipresente Impressionante E vamos com o Samuka O Samuka ficou em choque Porque ele não reparou bem Podem ter visto na câmera agora Que ele achava Que alguém já teria no gol Se ele tivesse pensado bem Tinha chutado E se calhar tinha marcado Exatamente Eu sei se quer a gente comentar O Samuka Ele hesitou um pouco Para decidir a jogada Ele realmente achou Que tinha alguém Mas não tinha Então Continua 1 a 0 Mas está um belo jogo Agora estamos a ver O Willink Que pode ter agora Se está a fazer o Passa Também não conseguiu Agora pode ser o contra-ataque Da equipa da Reis Não parece O Samuka agora Tenta fazer o Challenge Pode ser agora o golo Mas está lá o Biel Agora a resolver Biel pode iniciar o contra-ataque Mas o Viper já está lá Para impedir Estamos a ver novamente A equipa da Reis A sofrer na defesa E agora estamos a ver novamente Viper pode tentar finalizar E a bola continua ali Não muito na zona Da equipa da Reis Que agora pode passar Para o contra-ataque E foram os dois à bola Agora prepara-se com o Willink Novamente a levantar a bola Pode agora tentar circular Pode terminar E que Quase 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 que era um grande golo Quase 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 Eu acho que tudo foi abaixo E rolou ali Um sense of time O tempo voltou Todo mundo voltando no tempo Agora está tudo certo E vai ser E agora cá está Gods a aparecer na altura certa E a finalizar Exatamente Depois de rolar um sense of time O Gods conseguiu Fazer a jogada individual Cruzou para ele mesmo Mandou a bola ali Para o fundo do gol É praticamente aquele comercial da Nike O cara cruza E vai cabecear na área Impressionante Que o Gods está fazendo Portanto agora o jogo Portanto agora o jogo ainda está aceso A equipa da Reisers ainda tem tempo Para tentar empatar Só tem que acreditar neles mesmos O MIA Gamer sentou Agora tenta levar O Bael 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 Não conseguiu levar E o Gods agora E o Gods agora ficou a olhar Estamos a ver agora a bola circular 45 segundos Ele entrou muito bem nesse jogo Ele está realmente sendo ali o ponto de segurança da equipe da Reisers Apesar do squad estar ganhando O Bael está se secando demais No posicionamento e na leitura das jogadas Principalmente Ora muito bem Agora falta só 5 segundos Será que agora vai se finalizar Gods Agora pode marcar E é mesmo Gods a ser o God deste jogo É o Gods aí Não é só no nome Realmente está sendo o MVP da partida Conseguiu antecipar O movimento do seu adversário Até porque ele é filho de Deus Ele sabe tudo o que acontece Impressionante Ele 3 a 0 Aí para a Lube squad Ora muito bem 2 segundos E agora cá está então Para o visto Confirma-se então O segundo jogo Exatamente Vamos para o segundo jogo Aliás Segundo jogo decidido né Vamos para o terceiro Do squad Venceu novamente E agora vamos esperar Que no próximo A equipe da Reisers Já deu mais trabalho Vamos ver se eles conseguem Agora apurar um pouco mais isso Para sim Numa menor de 7 E ainda dá tempo de reagir Ora muito bem Também agora eu quero saber Como é que está o público Agora neste momento Não O público News Realmente hoje Eles estão de parabéns Né Todo mundo comentando bastante Durante o jogo Falando sobre as jogadas Estão acontecendo O pessoal que eu já falei Praticamente o nome De todos eles Inclusive aí o Klaus Que chegou há pouco tempo Né E agora Comemoração aqui Em São Paulo Muitos fogos aí Por causa desse jogo Maravilhoso Lá na rua Não para no São Paulo É a final da News Cup Eu combinei com eles Para a gente fazer essa festa E continua o jogo E continua o jogo Já começou o terceiro jogo Ora muito bem O jogo já começou Sim senhora Estamos só à espera Que as equipas Comecem a aquecer E a artilharia E agora o Biel Tentou E também Agora não conseguiu Agora cortar O jogo está quente Exatamente Jogo muito quente Ali O pessoal no chat Também falando muito Que ainda dá Para The Races Eu também acredito Que ainda dê para eles Que eles conseguem Se organizar Ai 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 Meu Deus do céu O Sabuca fez milagre News Agora estamos a ouvir Também os foguetes Na tua casa Isso agora é só festa É muita festa Aqui em São Paulo Foguete para todo lado Todo mundo torcendo aqui Admirando a final Da série D Da News Cup E agora Pode ser agora o golo E é mesmo O Willink Que não tem estado Aparecer muito A nível de golos É para sempre Com ótimas jogadas Exatamente O Willink Que estava mais ali Sendo o pilar da equipe Conseguiu ali Definir Conseguiu Fazer um belo gol Um xixi cruzado 1x0 para a Luz Ora cá está então 1x0 4 minutos no fim Vamos ver se eles agora conseguem O MA Gamers Agora tentaram afastar a bola Também não conseguiu E isto agora O Godz pode tentar aproveitar Tentou fazer um danque Também não conseguiu O Samuka ficou a olhar E agora estamos a ver O Viper agora fazer a pressão O Willink está agora à espera Godz tentou agora afastar E agora estamos a ver O Gamer agora Tentar levar novamente E parece que isto agora Vai novamente um contra-ataque Da equipa da Lulo Com o Squad Que agora passa para o ataque E o Viper agora Fica a olhar para ela Exatamente O Viper deixou passar Mas interessante O jeito que a equipe Da The Racers Também se adapta Um pouco a partida Você vê que eles já mudaram Muito o jeito de jogar De fato eles estão tentando Aprender com os jogos Isso é muito louvável Inclusive Estão fazendo o chat Brilhante E não Não Ele ficou tão contente De ver aquele redirect Que marcou o gol Exatamente O Willink Chutou ali O Godz Deu aquela afastada A bola ia para fora Um pecado ali Ele tentou tirar A bola Acabou indo para o fundo do gol O Emi A Gamer Nosso menino de ouro Fez o gol contra 2x0 para a Lulo Squad E agora Se a Muka Tentar agora resolver a situação Estão a perder 2x0 Agora 3 minutos do fim Vai para o Poder Agora para o Super Godz Godz agora a chutar Pode agora ser o gol E que defesa Agora o Samuka a resolver É o Samuka Sempre aparecendo Em momentos providenciais A partida Realmente está jogando Muito Está incrível A partida está quente Em 2x0 Falou o squad Mas a derrota É que puxar É que golo Biela a chegar E dizer assim Eu estou cá Eu quero levar também a taça Que golaço Nilce Controle aéreo Que chute cruzada Muito forte Dois jogadores foram lá Ninguém conseguiu pegar 2x1 do placar E eu vou falar Que foi um Gol Agora o Biela Conseguiu Bizarro na partida Vamos ver se ele consegue A jogar mais A bola ainda continua ali A girar A bola continua a andar Pode agora a minha gamer Fazer a diferença Ele sente que a equipa Precisa dele Depois do erro Que ele cometeu Exatamente A equipa precisa De fato Muito De todos os jogadores Ninguém pode falhar muito Porque as vezes Uma falha De um jogador individual Acaba resultando ali Num gol O EMA naquela hora Falhou E ai 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 O Samuka quase fez Mais um Agora podia ter feito Um bocadinho mais Só tinha que ter calma Exato Talvez faltou ali Aquele chute Eu não posso falar muito Porque eu sou pior Que todos eles Mas ali talvez Por isso é faltar Aquele chutinho mais cruzado Um pouco fora do alcance Do goleiro Ora muito bem Agora o Biela Tenta agora mandar para o centro Agora novamente a cortar a bola O EMA Gamer Ficou agora para olhar para ela Pode agora mandar O Biela tenta receber Também não conseguiu ela chegar Atenção Que pode ir sofrer No gol E que defesa do Samuka Nossa O Samuka Sempre bem posicionado Já são três defesas dele Durante a partida O Samuka O destaque do jogo Pela The Racers Agora prepare para finalizar E atenção Que The Racers Está a sofrer muitos Os ataques Precisam estar unidos E passar para o ataque O EMA Gamer está a tentar levar O Willian Que agora tentou levar novamente E não conseguiu O Biela pode tentar fazer Um wall drag Tenta agora mandar para o centro O que é que pode lá chegar Vai dois jogadores Da equipa da Racers União acima de tudo Estou a tentar ir E foram os três É um total ataque Agora o Pacer Agora o Pacer Percebi que o posicionamento O posicionamento da The Racers Mudou Eles estão usando o mesmo posicionamento Da LuSquad Dois jogadores na frente Um por volta ali Do meio do campo Isso está fazendo uma pressão Em cima da LuSquad Também Está bem interessante Olha Passa contra-ataque Passa contra-ataque Vai ser E que defesa Meu Deus Isso foi a defesa da partida Mas ainda não acabou E agora sim Leva o terceiro jogo Mas ainda não está acabado Mas que partida Que assistimos aqui Meu amigo News Meu amigo Major O que foi isso O que foi o Willian K Agora no final Decidiu o jogo Praticamente Não é à toa Que foi o MVP Da partida Providencial Absurdo Que ele fez agora O chute Estava certo Estava no gol E está lá A vitória ficou Pela LuSquad Porque pelo amor de Deus Incrível Olha olha Foi tão incrível Que o servidor O servidor Foi derrubado O jogo foi tão intenso Foi tão quente É O servidor Me disse assim Pera O que aconteceu aqui Puma Morreu Eu disse assim Não aguentou Com o calor do jogo Nem eu aguentar Major Este foi um jogo Incrível Major Realmente Foi um jogo Incrível A The Racers Mostrou Que eles conseguem O Biel Entrou aí Entrou muito bem Na partida Estava mostrando Que veio ali Para ganhar Mas Quase conseguiram O último chute Dependia daquilo ali Para dar um empate Infelizmente O Wigan Defendeu ali A LuSquad Sabe vitoriosa Nessa partida A gente vai ter que Reentrar agora No servidor Mas Já vai ser tudo Portanto Um minutinho pessoal Vou só Ter uma pequena pausa Para ter tempo De entrar no servidor E configurar aquilo E já volto Tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ora, já estamos de volta, agora já está tudo em ordem, tivemos ali algum tempo a tentar perceber o que estava a passar com o servidor, mas já está. Tem as equipas todas cá dentro novamente, estamos muito perto de chegar agora ao quarto e possível último jogo que pode dar agora de campeão. Então, estamos a ver agora os jogadores a começar a entrar e agora o que se espera, Major? Ó, a gente, com certeza, essa última partida aí foi uma partida impressionante. Eu acho que nessa partida agora não vai deixar a outra para trás. Os jogadores pegaram o ritmo um do outro aí. O Biel entrou muito bem na partida, a gente pode ver umas coisas bem bacanas acontecendo aí para a The Racers. Portanto, Salt, o que é que tu esperas da equipa da The Racers? É, a equipa da The Racers, eu estou bem feliz com eles, porque eles se adaptam muito bem ao jogo do adversário, né? Eles estudaram bem e quase saiu o gol ali. Eles conseguiram praticamente neutralizar o que eles estavam errando, né? Durante os jogos. Então, bem bacana ver isso da The Racers. Quem sabe agora você consegue se prender. Portanto, a equipa da The Racers jogaram muito bem. Pela de ser, agora vai para mim, agora gols, e agora Samuka. Será que vai conseguir afastar? Ele consegue. Então, se eu for vai para o gol, vai para o Sinari, não consegue. Ai, não! Pode ser mais um alto gol! Pode ser! Pode ser! E é mesmo! Acabou por fazer um passo, pô, vai. Para que exato? O que é que saiu daqui a passar? Exato. O MA Gamer tentou tirar a bola. Bateu ali, na verdade, no carro dele atrás. Ele tentou se recuperar. Não conseguiu afastar. Resultado, 1x0 aí para a Lua Squad. Gol do Viper, hein, Nilce? O Viper agora novamente a aparecer. E o MA Gamer está muito azarado hoje. Já no jogo passado, foi devido à falha dele que a equipa acabou por perder. Exato. Que foi o destaque do outro jogo. Depois acabou... E agora hesitou. Acho que aquele erro deixou completamente a Nora. Exatamente. Acabou errando novamente. Ele não conseguiu afastar. Ele ainda tentou brigar. Mas o Gozzi, que está muito bem hoje, fez a pressão. Mandou a bola para o fundo das redes. Como eu estava falando, Nilce. É realmente um errinho bobo ali. Na verdade, um pouco de azar. Mas que no começo pode dizer muito aí do decorrer da partida. Agora que esta MA Gamer a tentar... Foi tentar fazer ali qualquer coisa. Sabou que agora podia ter chutado um bocadinho melhor. Mas agora a equipa da Reza precisa levantar a cabeça. Está perdendo 2x0. Mas é possível. O jogo passado também era um bocadinho assim. E estava conseguindo dar a volta. Samuco agora tenta procurar fazer um passe. É, atenção que pode ser o gol finalizou. E passar muito perto. É, o Biel tentou ali o chute cruzado. Mas acabou sendo cruzado demais. A bola foi para fora. De fato, o problema da The Racers foi que eles sofreram um gol muito cedo, né? Então, às vezes, estabiliza um pouco. Se eles conseguirem colocar a cabeça no lugar, quem sabe eles não conseguem ainda engrossar um pouquinho a partida. Agora estamos a ver o Godz passar para o contra-ataque. Pode finalizar. E não, parece que eles não querem que o Godz marque. Mas o Godz disse que sim, toca. Nossa, o Godz deu um choque. O que é isto? São os poderes de Edainius ali. Tiraram ali a bola com praticamente poder da força. Ela caiu dentro do gol, mas resolveu não explodir. Do nada voltou. E o placar segue 2 a 0. Que incrível isso aí. Agora Viper, que bela defesa do Biel. Eles inacreditam e acabam por sofrer. O Viper deu o belo The Redirect ali agora, hein? Que chute cruzado. Merecia até o gol. Mas aí o Biel foi bem. Conseguiu a defesa. O William K. Estava bem posicionado no rebote. Conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes. 6 chutes aí para o gol da Luiz Squad. 3 a 0 no placar, Nilson. Ora, Castanha. Agora novamente. Vai para passar para o ataque. A equipa da Reisers. Que o Samuka que o Pussa tivesse virado. De forma como deve ser. Porque tinha aproveitado esta bola. E tinha reduzido de certeza aquela desvantagem que eles estão neste momento a passar de 3 a 0. O gol estava nitidamente aberto. É, o gol estava aberto. O Samuka realmente não conseguiu fazer o movimento certo ali. Está difícil para a Luiz Squad nesse jogo. Que eles poderiam até estar com um pouco mais ansiosos. Na verdade eles estão melhor ainda. Entraram muito bem. E vem amassando. Agora estamos a ver novamente o jogo a andar. Pode ser agora que a The Reisers aproveite o contra-ataque. Que bela defesa do Biel. Biel a fazer grandes defesas nesta partida. Sim, o Biel quando precisa dele ele aparece. Sempre está bem posicionado. É um cara que entrou bem no jogo. Já soma aí duas defesas só nesse jogo. Agora estamos novamente a andar. Vamos ver se eles vão conseguir. E que bela defesa do Biel. Soltada Biel, 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 Biel. Exatamente. O Biel ali aparecendo com muito destaque. Agora são 3. Antes eram 2. São 3 defesas. Ele está jogando com tudo. E olha que raça do Samuka. De bicicleta, de ré. Ele vem que vem. E não quer deixar a Lua Squad jogar. Mas por que será que o Samuka só está a jogar de marcha a ré? Então ele fez ali na verdade eu acho que vai surpreender. Porque ele é muito normal. O controle é mais difícil na marcha a ré. Mas ele conseguiu ali fazer alguma coisa. Uma coisa até diferente na partida. Portanto agora Biel está ali já atrás. Samuka a fazer uma grande defesa de marcha a ré. Exatamente. Esse é ele que é o nosso mito aí da marcha a ré. Está jogando muito bem ali. O rei da baliza. Fazendo aí belas gameplays. Ora, muito bem. Agora o Willian. Que agora pode tentar sentar ali. Não. O Samuka agora muito bem. Sempre ali a fazer a pressão. Biel agora está tentando levar para o contra-ataque. Ele ainda acredita. 50 segundos. Será que vamos ver algum milagre por aqui? Biel. Ai, 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 ai. Que o Willian vindo ali. Agora um auto-gol. Exatamente. Quase rolou um gol. Controle o Willian Carly. Meu amigo do céu. Que defesa do M.A. Gamer ali. Controlou bem. Leu bem a jogada do menino K. Biel agora a levantar. Será que o M.A. Gamer vai conseguir marcar? Está ali muito perto. Bola a andar. Está agora a 25 segundos do fim. Estamos perto de ver o campeão. O campeão chama-se o Lula Squad. Prepare-se. Pode ir lá dentro. Que bela defesa. Vai para o G.A. Gamer novamente. Biel continua ali firme. A equipa pode perder. Mas estão unidos na mesma. Esse aqui é o espírito. Porque o verdadeiro campeão nem sempre é aquele que ganha. Mas é aquele que tem desportivismo. Mesmo assim 4 a 0. E agora estamos mesmo perto de sagrar aqui. O primeiro campeão da série D da NCBC. Portanto, qualquer das formas, como eu estava dizendo, é sempre o campeão. É aquele que ganha. Mas sempre é aquele que também tem o melhor respeito pelo jogo. E que mostra aqui um fair play incrível. Coisa que a equipa da Racers conseguiu apresentar nesta partida. Portanto, falta só um segundo. O jogo está quase a terminar. Vamos agora mostrar o título. E é mesmo. Temos campeão. Lone Squadra é oficialmente campeão da primeira edição da série D. Incrível. Majo, palavras. Olha. Uma série incrível aí. Foi impressionante aí. Todas essas partidas. A The Racers não deixou o squad sair como uma metralhadora lá que a gente colocou na primeira partida. Mas eles saíram ali. A The Racers foi literalmente uma pedra no sapato. A Lua Squadra jogou muito bem. Mas a The Racers não deixava eles fazerem nada. Foi muito difícil aí nessa última partida eles fazerem esses quatro gols. Então, a gente percebe aí que são grandes campeões a Lua Squadra. Mas também são campeões aí pela desportividade. A The Racers. Obrigado.